Fala galera, todo mundo na paz do Senhor. Galera, hoje eu tô fazendo um vídeo aí pra vocês aí, mostrando aí a roupa, né? Os filhotinhos dela tá aqui atrás aqui, ó. Tá aqui atrás aqui, ó. Tá aqui atrás. Vamos tomar a primeira vacina, né? E eu tô com a Kim e a Vox ali atrás também pra tomar a vacina, a última vacina de filhote também. E eu vou tá mostrando pra vocês aí, vou tá tentando fazer o vídeozinho aí, mostrando pra vocês, pra vocês terem vendo aí o andamento aí, como é que vai ser. Acho que vai dar tudo certo fazer um videozinho pra vocês aí. Se não der pra mostrar lá dentro, eu vou falar pra vocês depois como é que ficou. E a roupa tá aqui, tá bonitona demais, né filho? E aí papai? Tá linda demais, tá trocando pelo, tá ficando muito bonita. Eu tô mostrando aí pra vocês aí depois aí. Beleza galera? Então vamos lá, vamos seguir no vídeo. E aí galera? Acabou de tomar o primeiro, primeira vacina, tá toque demais. Olha todo mundo aí. Vamos que vamos. Vou fazer uma barrucinha aqui no quarto aqui dos veterinários. Olha a galera aí, a barrucinha deles. Olha aí, olha aí galera. Todo mundo fazendo cocô no mesmo lugar lá. Olha aí galera, deixa eu ver. E aí galera, agora acabou de tomar o vermicro, todos eles, tá tudo prontinho. Agora eu vou botar eles no carro e trazer a Queen e a Roxy. Olha aí. Top demais, viu galera? Vou sentir falta. Vão tudo mundo, praticamente mais da metade, vem embora amanhã. Então vamos que vamos. Vamos fazendo vídeo. Fala galera, agora é a Queen e a Roxy. E já pesaram as duas. A Roxy tá com 63 pounds. E a Queen tá com 51 pounds. Olha como é que tá as bichas. Elas vão tomar agora a última vacina de filhote, né? Vão pra... Tá com 4 meses e meio. Pra 5 meses. Então a última vacina agora de filhote. Olha aí as bichas lá, galera. Show. Vamos agora. Top demais, viu galera? Olha aí. A bichas. Muito grande. Loucura. Esse monte de cachorro. Hope, Queen, Roxy, os filhotinhos. Mostrando pra vocês ainda. Tá bom? Galera. Eles colocaram a vacina aqui. Vou mostrar pra vocês rapidinho as duas vinhas. Tá vendo as vacina aqui? Pra dar pra elas. As duas. Aqui, né? As duas. Só mostrar pra vocês rapidinho. Mostrar os meus gostos aqui. Beleza? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Pra dar pra fazer uma filmagem legal. Pra dar pra fazer uma filmagem legal. Fala galera Terminamos aqui os exames Tá todo mundo aqui dentro do carro A roupa tá aqui dentro Aí minha meninona aí a roupa Tomou o vermífago, tomou a injeção Tomou o shot tudo Os filhotinhos estão aqui dentro Vou mostrar aqui pra vocês Vou ter que trocar de mão aqui Vou mostrar aqui pra vocês Olha aí como é que estão Tão de fora aí, isso é vergonha Ai, ai, ai Olha aí Canseira galera, aí Vamos colocar pra dentro Ei, come on Não, cala a Queen, a Roxy Vamos colocar essa aqui em cima Vou fechar aqui, senão ela passa Então é isso aí galera Mais um vídeo aí Vou estar mostrando aqui pra vocês Quanto que ficou Essa consulta Tá aqui, vamos aqui O escurinho Deu Aqui embaixo aí Seiscentos e cinquenta e dois dólares Pra dar vacina em todo mundo Os filhotes tudo Dar a carteirinha Né Então é isso aí galera Mais um vídeo aí do canal Planeta Pet Vocês vão me desculpando aí Que demorei postar mais vídeo aí Porque tá uma correria danada Com os filhotes Não tô tendo tempo Mas graças a Deus deu tudo certo A gente já dispôs de quatro filhotes Agora faltam só três Né Mas é isso aí galera Tamo junto Deus proteja todo mundo Né E sem luta Não há vencedor Então sempre tem que tá lutando galera Porque se a gente quer alguma coisa A gente tem que arar e plantar Pra crescer e a gente poder colher Beleza galera Abraço Não esquece de dar aquele like maroto aí Pra tá fortalecendo o canal E vamos que vamos E tem muita coisa aí Pra vocês tá vendo aí Valeu Fui Tchau Tchau